Vem aí a nova programação da Difusora Aparecida. Difusora Aparecida. No nome humano, vem convidar você a acompanhar a nova programação da Rádio Difusora. Venha fazer parte conosco, acompanhe a Santa Missa na sua casa, no seu local de trabalho. Que Deus te abençoe. Eu estarei das seis às oito da manhã no Manhã Difusora pra acordar você com música, informação e descontração. Te aguardo. Olá, conto com você com a nova programação da Rádio Difusora Aparecida. A partir de dezembro, das oito às onze da manhã, nós temos o Alô Difusora. Conto com você. A partir de cinco de dezembro, para você que gosta de boa música, informação, descontração e oração, tudo na dose certa. Estarei no programa Clube Difusora Aparecida a partir do meio de e-mail. Espero por você, associado. E olha, nova programação da Rádio Difusora Aparecida. Super tarde, das duas às seis. Espero você na sintonia. Uma nova programação está chegando. Sintonize cento e cinco vírgula sete FM ou na internet em difusoraaparecida.com.br E ouça a melhor programação em casa, no carro ou no trabalho. Difusora.